Bom, pessoal, boa tarde. Nós vamos iniciar a sessão da tarde, aqui no dia 19 de maio da 3.01. Ficaram os processos pendentes da manhã, mas depois a gente recupera esse processo mais tarde. A gente vai seguir a pauta da tarde normal. O primeiro processo de minha relatoria, então, em apreciação, é reusing, engenharia e construções, é um recurso da Fazenda Nacional. Eu vou relatar brevemente. Alto de inflação, forza 135 ou 64. Existem os contribuintes importantes 331, 29, 111 e 106. Tem RPJ, PIS, COFIN, CSLN, respectivamente, são esses seus valores. Agora o cerne da autuação. Arbitramento do lucro, porque o contribuinte optante pelo lucro presumido não registrou as contas bancárias em sua escrituração. Fato este é por ele declarado conforme o TVF, que fez parte do alto de inflação. teve como base o árbitro da receita bruta conhecida, usando o 42, do 94, 30, um caso semelhante do que aquele que a gente viu de manhã. O contribuinte deixou de apresentar a autoridade tributária de estados bancários de cinco das seis contas bancárias, estruturou apenas parte de um a dez, conforme o copo do livro Razão, no valor de 106.462, basicamente, em relação aos seus empréstimos e financiamentos. A movimentação, que a fiscalização constatou, era de 4.800.000, foi 482.2107,67, e também lançou apenas parte de receita de serviço no livro Razão. Então, se rejeitou a escrituração, se lançou créditos bancários não contabilizados, efetivamente, tem uma descrição e uma intimação de folha 1, a intimação número 1 de folha 2 do Corvo Vota. Ela disse que não possuía contocorrente no Itaú, se pegou a informação do CPMF, não sei se para alguém isso é relevante, dizia isso, vice-CPMF, a gente ficou gratidão de uma conferência financeira muito acima, os estados bancários depois foram pelas junto ao Itaú, e com esses estados bancários, seguiu essa questão que eu já relatei, da omissão de receitas, ou de conta bancária. Tem um quadrinho aí com as contas, que vocês podem ver aí, tem um quadro, um, dois, um, está citado aí, seis contas bancárias foram constatadas, que foram omitidas, na realidade, e aí eu comecei lá, a primeira coisa que eu conheço é a seguinte, ela dizia a seguinte, ela faz a seguinte coisa, para cada cliente que ela tem, que ela vai fazer uma empresa, basicamente de empresa, de faz serviço de engenharia, construção civil, que ela diz o seguinte, para cada cliente que vai para a CPMF, vai proceder à execução administrativa, ela administra ou executa uma obra por ordem de clientes, ela realiza uma abertura, a corrente do cliente, então ela diz o seguinte, olha, para cada cliente, eu tenho uma conta com a cliente, o cliente vai depositando esse dinheiro na minha administrativa, então ela transfere, da minha conta administrativa, o dinheiro do cliente para essas contas bancárias, e aí começa a fazer pagamentos de cada obra nessas bancárias, então ela diz o seguinte, eu só administro, eu recebo o dinheiro dos clientes, transfiro para essas contas que giram efetivamente, e faço pagamentos oriundos do meu serviço de gerenciamento de obra, efetivamente, então, ela diz que na verdade, esses créditos, então, essa atividade em si, ele foi intimado a apresentar uns valores contabilizados, efetivamente, começou assim, o que que foi esse grande problema, até o centro disso aqui, vocês vão ver que em algum momento, a fiscalização começa a ir por uma linha, de começar a pedir a aprovação dos custos dessas obras, ou seja, como se ela aceitasse a atividade fiscal que não era de construção civil, começou a intimar, não, você vem apresentar os custos realizados por obra, para fins de eu associar esses depósitos bancários, efetivamente, esses custos não são comprovados pela empresa, aí, o que que acontece, se sentiam a terceira, que diz, que é uma equipe da empresa, que diz que, na verdade, transferia recursos, efetivamente, e que é a empresa do empreendedor de serviço, aqui, o que que acontece, o fiscal de uma hora que a outra abandona essa linha de pedir os custos aos recursos, e aí tributa o valor pela omissão de receita ou arbitramento com base no receito por depósito bancário. Ela usa a presunção, então, com base, nisso, efetivamente, a DRJ derrubou o alto integralmente. A tese da DRJ, ela diz o seguinte, que, uma vez que o fiscal, até durante a ação fiscal, assumiu que existiriam instituições sociais de construção civil passíveis de dedução dessas receitas, ele já estava indiretamente acedendo à tese de que esses recursos tinham origem comprovada. Com isso, a DRJ derrubou o alto em passão, dizendo, olha, essa própria tese dele de intimar custos dessas obras, efetivamente, enfraqueceu toda a atuação com base em presunção, porque, na verdade, existe, teoricamente, a sanção de que os valores vieram de construção civil realmente, então, não teria como atributar por falta de origem esses recursos. E, assim, a DRJ derrubou o alto em passão, efetivamente, vocês vão ver que tem um cordão e está julgado procedente. O que aconteceu? eu ia começar a analisar o recurso de ofício, à luz de tudo isso que eu relati para vocês, sobre o que eu percebi. Na verdade, esse alto é a tia, de 2008, efetivamente, hoje, se acorda de... essa questão da limite do pessoal da distribuição, que ele já vem até com esse questionamento aqui, só que esse eu acho que passou realmente. O que é o que é de... eu vi tributos e multas, fiz a soma efetivamente, no total da 3 mil de tributo e 859 mil de multa, está acima dos 1 milhão que era o limite vigente e está abaixo dos 2 milhões de tributo. E o que eu estou conhecendo está abaixo do limite alçado da súmula CAF-103, que é baseado naquela portaria de 2017, portaria MF-63-2017, então, volta por não conhecer os recursos de ofício. Eu já até tinha... Esse aqui, como não tinha esse flag para mim de que isso aí era questão de limite alçado, eu cheguei até a fazer análise, aí eu comecei a escrever, eu falei, deixa eu ver se isso aqui não está abaixo de taba realmente. Aí terminou essa minha análise e acabou se perdendo nas paciências. E aí, então, o voto no final não se diz não que vai ser do recurso de ofício. É isso, pessoal. Eu tenho dúvidas, esclarecimentos, mas a questão de limite alçado é normalzinho. Então, eu não tenho nenhum questionamento, eu acompanho o relator. Agora, eu ia perguntar, eu não sei se para os outros conselheiros, mas para mim, o seu áudio estava muito ruim, falhou muito. E aí, eu vi também que tinha outros conselheiros com áudio aberto, então, eu não sei se a gente tentar todo mundo fechar efetivamente o áudio e não sei se é alguma posição se você tem algum microfone, presidente, porque realmente cortou bastante. eu vou tentar eu vou tentar trocar. internet de rede, eu acho. Eu não sei. Eu troquei agora, melhorou? Melhorou, acho que melhorou um pouco. Enfim. Agora eu troquei para o áudio do notebook. Eu vou ficar com esse, então. Mas, basicamente, é isso. É a questão que eu relatei. Tinha uma questão de que se no meio da fiscalização se começou a intimar custo de obra, a BRJ achou que isso aí era impeditivo para se conseguir seguir na aposição de falta de origem dos recursos. Aí, julgou a impugnação procedente, derrubou o álcool e aí está abaixo dos 2 milhões e 500 mil. É isso, basicamente. Tá. Não, tá tranquilo. Lá acompanha o relator. Doutor Dorellas. Tá muito, Dornalista. Acompanha o relator. Doutor Lisandra. Acompanha o relator, presidente. Doutor Lucas. Acompanha o presidente. Doutor Rafael. Acompanha o presidente. Doutora Mauritânia. Acompanha o relator, presidente. Doutora Bárbara. Eu acompanho o relator, presidente. Então, pessoal, esse item na pauta, que era o primeiro, da Reusing, que acho que é o 4-5, ficou por unanimidade de votos, não conhecendo o recurso de ofício. Agora, tem um outro, já vamos passando para o próximo, que é da minha relatoria também, que é o Braminex, do 46. Isso eu vou ter que ler, que eu não me lembro muito bem do que era esse processo. só se não tinha que eu estar abrindo aqui, vocês podem abrir, sim. E aí podem abrir. Ah, eu lembrei desse processo aqui. Esse processo tem uma questão aqui, que na verdade é uma coisa que até é raríssima de ver, mas vocês vão ver. é um lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS e Reflex, efetivamente, foi a muda, é qualificado, por 250%, esses são os fatos, efetivamente, a fiscalização, por motivo de falta de apresentação, pela ingressada, após intimada e reintimada, da restrição contábil fiscal, arbitrou o lucro, por exemplo, o valor de 9,6% sobre a receita bruta, incidente da totalidade da receita, contida das notas fiscais, ou seja, pegou as notas fiscais, essas notas fiscais foram apreendidas numa operação da Polícia Federal, chamada Operação Montili. Ela apresentou até uma coisa também que foi discutida aqui de manhã, ela apresentou a DIPJ sem receita declarada, seja zerada, e para dois anos, são quatro anos tributados, e os outros dois anos ela apresentou nisso na entrega de declarações, que é o 26 e 26. Ela alegou, quanto ao subido de operação de 2005 e 2006, que os documentos dos caras teriam sido perdidos, porque houve um enchente, em relação ao período de 2007, ela disse que estaria retido pela polícia perder os documentos, e apresentou um boletim de ocorrência, onde tenta mostrar essa questão da enchente, essa questão de ocorrência, tirou umas fotos da contabilidade, do arquivo morto, onde ela é localizada, o lugar próximo, essa Gran Brasil, ela dizia o seguinte, que uma outra empresa do grupo era onde se mantinha os documentos contábeis dela, essa outra empresa do grupo se chamava Gran Brasil, que era essa empresa de mineração de alimentos, e aí trouxe também um alto de apreensão, para justificar que parte estava apreendida, ou não, diz que os elementos solicitados não, aí o que acontece, o termo de obrigação disse o seguinte, olha, os elementos solicitados não estão usados de apreensão, ou seja, primeiro descaracterizou, já sabe que a organização da contribuinte, analisando ainda a organização concluiu por não aceitar os mapos a passar a respeito fiscal, porque não também restou comprovada a destruição dos livros e documentos, uma vez que no boletim de documentos que ele apresentou, tinha apenas uma informação genérica de destruição de livros e documentos, não se diz quais livros e documentos não houve aquela comunicação que é exigida, a ordem do registro do comércio e a receita federal onde se ocorre esse tipo de assinamento, algum contrário, alguma perda, efetivamente, então os preceitos que estabelecem essa obrigatoriedade, que eles operaram o primeiro e o segundo do artigo 264 do Rio foram desrespeitados, então ela lançou, efetivamente, pegou as notas fiscais apreendidas, que está no anexo 1 dos autos de apreensão e volumizou a 30 e arbitrou o lucro, efetivamente. O mandamento legal 532-537 foi apurada ainda, aí essa é a primeira infração, na questão de notas fiscais que foram desrespeitados de arbitramento. Era ainda aí que acho que a questão serve para a gente aqui, acho que é a única coisa que está sendo objeto de controvérsia do recurso. Ele disse que, na verdade, o contribuinte também tinha umas notas fiscais de bens vendidos para umas empresas, efetivamente, e o que a empresa alegou? Que, na verdade, esses bens que ela vendeu, ou seja, que ela emitiu notas fiscais de venda desse bem de mobilizado, não eram dela. Ela disse, olha, as notas fiscais de compra de bens são parte de bens do ativo de mobilizado da Mibral, que é uma outra empresa, efetivamente. Os bens do ativo da Mibral foram adquiridos com quase sua totalidade de segunda mão, que as notas fiscais de compra desses bens, que ela que vendeu, a nota fiscais de venda é dela, estariam na sede da Mibral, mas não estariam passíveis de ser acessados. Que é uma outra sócia, chamada Trianon, que é a sócia da Mibral, impediria o acesso a essas notas fiscais de compra desses bens, e que é aí que vem o inusitado. Ela disse que, na verdade, as notas fiscais de compra de bens e as notas fiscais de venda se originaram em virtude da empresa Mibral não ter emitido notas fiscais de venda de ativo mobilizado pela empresa sócia Trianon, e essa não ter emitido notas fiscais de venda de ativo mobilizado pela Micron, efetivamente. Então, ela diz o seguinte, olha, como quem era o dono do bem? Nem a controladora emitiram devidamente essa nota dessa alienação, efetivamente. Eu emiti a nota por elas para suprir uma necessidade de iniciativa burocrática emergencial. Ela disse que, na verdade, ela emitiu, tinha nada que ver com o negócio, mas com a necessidade de burocrática emergencial com os outros bens de empresas do grupo vendido que foi ela que emitiu. ela disse que, na verdade, o valor dessas notas foi acrescido ao custo, ao valor tributável, a base que é um pouco na vitória de 97, e aí tem um outro enquadramento contra esse bens do ativo mobilizado. Então, na verdade, a gente tem uma opção de receitas, parte de ativo mobilizado, que é esse, parte da questão das notas fiscais efetivamente, disse que, na verdade, não caberia a ela o direito só negar as receitas, ainda que se os livros estivessem extraviados, realmente, que a gente está falando aqui da questão de trato zerado na declaração, ainda assim, ela deveria ter oferecido tributação. A impugnação, isso aí foi basicamente o relato da atividade fiscal. A interessada disse que, na verdade, a apresentação da IPJ é inativa, efetivamente, não oferecimento de tributação e não representa a sonegação. Ela disse, olha, a apresentação da IPJ é inativa, não oferecer a sonegação de tributos. Ela disse que teve incalculáveis prejuízos a partir de 2003, o grupo do qual ela faz parte, que aí se decompôs integralmente quase o quadro administrativo incluído a contabilidade dela. De argumento e impugnação que essa alíquota de 9% estaria em desconformidade com o previsto legalmente na Lei 10.684 e na Lei 93, teria que se usar o 8%, não a base de uma jogação de 9%. Quanto à tributação do ganho de capital, ela disse que, na verdade, os bens foram usados efetivamente, que pertenceram com a ligada à Mibral e que essa Mibral teve um patrimônio cindido por essa trianon. Essa trianon nunca possuiu nota fiscal e devido à pressa e como alternativa de época, justifica, isso é o que eu contigo em Tia, que emprestou as notas fiscais e sendo elencadas para a concretização do negócio que esteve na Mibral. Ela concorda que as emissões é indevida, mas não concorda que haja tributação sobre essa emissão de notas fiscais por, como ela disse, empréstimo. Junto aos autos são os elementos de decisão dessa Mibral para que a não seja nada que envolva a pessoa jurídica ocupada, essa Braminex, diz que não comprou nem vendeu nenhum bem do ativo imobilizado e que os bens acobertados do negócio são todos da Mibral, tudo isso aí é da Mibral, efetivamente, e aí começa depois ter essas argumentas de constitucionalidade, legalidade da multa exigida, diz que 150% viola a razoabilidade, proporcionalidade, viola também que é feito o princípio do não conflito constitucional. Basicamente é essa. Então, vocês veem que até na impugnação realmente ela se limitou a pedir para se excluir o ativo imobilizado ou um milhão, excluir 9% de alíquota reduzindo para 8% e que devia ser multiplicado de 150%. Ou seja, não tem nenhum tipo de questionamento já na impugnação quanto à tributação dessas notas fiscais que não foram tributadas efetivamente, a não ser quanto à qualificadora aplicada. A impugnação foi julgada em procedente, não teve-se integralmente inclusive a multa exigida de regiões. Por que eu relatei também tudo isso? Porque o recurso voluntário do contribuinte é cópia da impugnação. Então basicamente é esse o relatório pessoal. Se isso for claro, são essas duas questões da nota fiscal que ele emitiu para terceiros e a questão das notas fiscais que estão por uma declaração zerada. Então eu vou passar ao voto. A delimitação da Lídia uma vez sendo recorrente reproduzida em seu recurso voluntário, o senhor de sua impugnação permanece os limites do litígio já delineados pela autoridade de primeira instância. até dela pela jogadora eu falo que ela disse na verdade a contribuinte não se insurgiu contra a omissão de receitas apuradas e as notas fiscais de venda que não foram ofrecidas na tributação mas somente contra as receitas não operacionais a gente só está tratando aqui realmente da questão quanto a omissão de receitas da questão do banho do ativo imobilizado. Não surgiu contra o arbitramento do lucro mas somente contra a alíquota isso também vai ser tratado aqui. Então como na verdade o recurso voluntário é cópia da impugnação são esses sistemas que não vai não oferecimento de receitas operacionais eu já estou enfrentando a infração eu adoto quanto ao tema as razões de decidir do excerto do primeiro instante vou ler um pouquinho aqui quanto aos protestos da interesse de salvação de venda de bens a afirmativa de que os bens seriam usados com 10 anos de uso nada acrescenta a seu favor porque o que acontece tem um bom ponto da BRJ ela disse que realmente se fosse verdade o bem já estaria totalmente depreciado então não teria nem custo nenhum a ser abatido da receita então reduziria portanto o lucro consequente de tributação então ao se dizer que o bem tem 10 anos de uso está perfeitamente correta a autoração pelo valor total da alienação dos bens quando a alegação que ela nunca adquiriu nem possuiu bens do ativo imobilizado que era gerando a propriedade da Mibral que depois incendiou para criar não efetivamente teve como solução emissão de notas fiscais ela própria e segue a DRJ admite serem deveres de direção de suas notas fiscais para supor suporte de operação então o procedimento não está previsto nem amparado nem permitido pela legislação e assim tendo as notas fiscais sido por ela emitidas subentendido se conclui que as vezes teriam sido por ela efetuados e que os bens a ela pertenciam mesmo que não lançassem sua contabilidade que ela não estava lançando nada de custos nem a receita como a gente viu assim mesmo sem resultado caberia ter essa atentação e tentar comprovar que os bens pertenciam a mebral mas nem na fase de fiscalização nem na impugnação não tem nenhum elemento de prova não ela conseguiu provar e ainda tem uns outros pontos aqui que ele ressalta que também eu acho pertinentes não parece coerente que uma empresa pertencente é o mesmo grupo o tamanho e ligação que a interessada tenha ou seja desses empresas do grupo teriam para ela emprestar a nota para outra agora estivesse proibindo acesso aos documentos que ela disse que na verdade não tinha acesso aos notificais de compra porque a outra estava proibindo ou seja ele quis dizer aqui o seguinte se uma vez que ela empresta essa nota para uma empresa de uma empresa para outra de repente num determinado momento futuro essa empresa passa a vedar o meu acesso a nota fiscal de compra é uma coisa meio inconsistente então assim uma vez que ela emitiu a nota fiscal de venda não tem previsão legal efetivamente não foi demonstrado custo nenhum a infração de receitas não operacionais tem que ser mantida sem retorres eu ainda acrescento quanto ao tema que os elementos foram a 480 e 580 são os elementos de cisão são só elementos que movem pessoas jurídicas diferentes da Alvaro e só mostrou a cisão da Mibral para outra empresa essa triângulo então nada não tem nada que comprove que essa empresa não seria titular para os bens esse objeto de deputação e quanto a multa qualificar então eu rejeito o pedido de recorrente para passar a mesma inflação de receitas não operacionais multa qualificada e percentual utilizada para pedir arbitramento ela só limita a se pugnar pelo caráter confiscatório que a lista de 8 para 9 também seria o confisco aumenta em 20% o alíquido imediatamente eu trago aqui novamente o julgado recorrido sendo que não tem nenhum tipo de ato embasador dessa inconstitucionalidade está sendo alegado aqui e aí trago só 5 alíquido de 9% eu trago aqui a legislação também já está no recorrido quanto a aplicação correta de 9% com isso diante do exposto também rejeito a necessidade de recorrente de caráter confiscatório seja da alíquido de arbitramento de 9% seja da multa aplicada pela autoridade automática de 150% então mantendo-se em colo do meu lançamento também nessas áreas e assim eu volto por negar provimento ao recurso não é um caso complexo mas é que tem essa questão meio inusitada de prestar nota fiscal para vender bens de ativos mobilizados alegadamente de terceiros que a gente fez é só isso tem alguma dúvida aí estou à disposição então vou passar com ele aos votos doutora Giovanna eu acompanho o doutor 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 com relator presidente doutor 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 com relator presidente doutora mauretânia acompanho relator presidente doutora 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 então pessoal esse também ficou por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário esse da pra minex agora eu acho que não sou eu da relatoria do item 47 Marcelo Nobre Sociedade doutora Giovanna acho que não só qual é o tema é perder conta e valor recolhido indevidamente então doutora Giovanna é Marcelo Nobre Sociedade Advocacia como eu estou abrindo aqui eu vou pedir para vocês me acompanharem direto no voto o recurso é tempestível e dele eu conheço conforme relatado o trato presente processo de pedido de compensação de crédito oriundo de pagamento indevido a maior de RPJ com pedido de aposentação em março de 2015 o despacho decisório indeferiu o pedido uma vez que o DAF indicado encontrava-se integralmente alocada ao débito do contribuinte sendo o despacho decisório o contribuinte apresentou a DCTF retificadora na manifestação de conformidade o contribuinte contesta o despacho decisório informa que apresentou a DCTF retificadora e esclarece que cometeu erro na apuração do IRPJ de março de 2015 pois considerou o valor de 825.500 como receita quando na verdade tratava-se de despesas da recorrente após repuração do imposto o valor devido passou de 277.000 para 211.000 gerando o crédito alegado de 66.000 a DRJ entendeu em síntese que tendo contribuinte entrega do CTF retificadora após emissão do despacho decisório para que seja reconhecido o crédito tributário líquido e certo faz-se misté que a manifestante faça prova do erro cometido na DCTF original e de que o valor efetivamente devido é aquele alegado por ela na retificadora e para tal seria necessária a comprovação por meio de escrituração contábil e fiscal bem como pelos documentos que respaldam e aí eu transcrevo a decisão da DRJ sublinho aqui destaco o crédito pretendido poderia ser comprovado por meio de escrituração contábil e fiscal bem como pelos documentos que a respalde ou seja apesar da DRJ ressaltar que a retificadora deveria ter sido entregue antes da DCOMP ele não é nem antes do espaço decisório antes da DCOMP superou esse óbvio mas deixou de reconhecer a existência do crédito pois caberia manifestante ter comprovado o erro através de escrituração contábil e fiscal e nos documentos aves e donos que deram embasamento de escrituração em série de recurso voluntário a recorrente reitera seus argumentos de defesa no sentido de que contabilizou uma nota fiscal de serviços advocatícios como receita quando na realidade tratava-se de uma despesa também alega o contribuinte que o despacho decisório não fundamentou sua decisão apenas presumiu que o crédito compensado não existia quanto a fundamentação do despacho referido o ato e que o pagamento indicado como sendo aquele que daria origem ao crédito encontrava-se integralmente alocado a um débito confessado pelo contribuinte e o seguinte enlagramento legal aí está lá citado mostra-se correto o despacho decisório devidamente fundamentado ao mesmo tempo o contribuinte indicou como crédito um pagamento que havia sido integralmente aproveitado para quitar débito informado em DCTF logo não havia crédito líquido certo a compensar nos termos no artigo 170 apenas posteriormente ao despacho decisório que a recorrente veio retificar seu DCTF não tendo autoridade fiscal como emitir um despacho decisório diferente daquele que foi produzido ao constatar erro na apuração do IRPJ a recorrente retificou seu DCTF e para comprovar o alegado equívoco a recorrente anexou os seguintes documentos DCTF original retificadora planilha de cálculo com apuração do erro e com apuração corrigida controle interno da empresa denominado registro de notas fiscais de prestação de serviço comprovando de arrecadação cópia do recibo do montante de 825 mil da STOLF CESNIC advogados associados cópia de contrato de sociedade de conto de participação para prestação de serviços advocatícios firmado entre a recorrente e a STOLF CESNIC advogados comprovando de levantamento de honorários por parte da STOLF CESNIC Há de se destacar que os documentos apresentados não são aqueles exigidos pela turma da DRJ e não tem o condão de demonstrar a existência do crédito alagado isto porque a recorrente não demonstra que retificou sua escrita contábil não traz a nota fiscal de serviços emitida pelo escritório STOLF CESNIC advogados que teria prestado serviços de advocacia através de contrato de sociedade de conta de participação SCP ou qualquer outra nota fiscal de serviços a recorrente apresenta documentos internos intitulados registro de notas fiscais de prestação de serviços através do qual teria contabilizado os serviços prestados mas não traz as próprias notas fiscais ou seja a documentação se resume às DCTF original e retificadoras já constantes dos autos e outros documentos internos da própria recorrente mais uma vez a recorrente teve a oportunidade de trazer a escrita contábil e as notas fiscais de serviço mas não fez analisando a documentação acostada constata-se que no contrato de conta de participação a recorrente sócia extensiva recebia 50% da remuneração e a Stoff SESNIC advogados sócio participante receberia outra metade contudo a recorrente não demonstra ter contabilizado a cota parte que fez juiz também não é possível identificar o valor total do contrato em suma não é possível confirmar a apuração do IRPJ posto que a recorrente não trouxe a escrita contábil fiscal nem as notas fiscais que lhe dariam embasamento no que tange a possibilidade de retificação da DCTF este colegiado tem se pronunciado no sentido de ser possível a retificação após a emissão do espaço decisório desde que contribui está presente a documentação apta a comprovar a correção dos valores certificados não obstante a recorrente não logrou esse demonstrado através da documentação abdônia o alagado erro na apuração do IRPJ que foi conseguinte no preenchimento da DCTF portanto não se reconhece crédito tributário líquido e certo passivo de compensação voto por negar provimento alguma dúvida pessoal algum esclarecimento acho que em suficiência provatória então vou posso acolher os votos do doutor Nels voto com a relatora doutor Lisandro com a relatora presidente doutor Lucas acompanho a relatora doutor Rafael acompanho a presidente doutor Mauritânia qual a relatora presidente doutora Bárbara eu também acompanho a relatora presidente eu também acompanho a relatora então item 47 Marcelo 9 por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário agora o relator doutor Lucas item 48 também é perda de comp de IPJ sem saldo negativo foi retirado de falta então a doutora Gilberto continua 49 é o TV planície esse é um paradigma eu acho que dos 50 até o 54 são repetitivos é isso então a doutora Giovanna para relatar o 49 TV planície deve ter alguma coisa específica de TV porque todos os repetidos são de TVs também é tem 49 é o TV planície eu vou pedir para vocês me acompanharem no relatório trata o presente processo de pedido de restituição requerido através de formulário folhas tais protocolado na data tal 2011 isso é importante porque ele faz ele protocola o formulário em papel em 2011 cuja origem do crédito informado consta como outros créditos correspondente ao montante de 1 milhão e 200 mil referente ao ano com a unidade 2007 o motivo do pedido de restituição consta do formulário nos seguintes termos ocorre que a veiculação de programa partidário eleitoral que são exibidos em variados horários nobres devem ser indenizados através de compensação fiscal e ele diz por fim é importante ressaltar que a empresa vem fazer uso do requerimento em papel devido a impossibilidade de realização do procedimento eletrônico uma vez que não tem como enquadrar o tipo de crédito que está sendo requerido à restituição o despacho decisório indeferiu o pedido por ausência de pré-visão legal para compensação dos termos pretendidos bem como por já ter sido utilizado o referido valor eleitoral gratuito em sua DEPJ 2008 certificado de despacho contribuinte apresentou manifestação que foi julgada em procedente através do acórdão abaixo eu peço licença para não ler em maio de 2016 o sujeito passivo apresentou recurso voluntário através do qual ele alega argui ilegalidade dos decretos esses decretos que eu estou citando em face das leis tais argumenta que os citados decretos restringem o direito otorgado pela lei ao limitar a compensação que apenas concede a redução de oito décimos dos prejuízos do lucro líquido para efeito de determinação do lucro real ou presumido na apuração do imposto de renda adusca as emissoras cujo resultado seja negativo apresentando prejuízos no exercício estaria impedida de compensar até mesmo os oito décimos permitidos pelos decretos isso porque esta norma apenas aceita a dedução do lucro líquido no cálculo do imposto de renda pessoa jurídica defende a possibilidade de utilização do instituto da compensação para ressarcimento integral dos prejuízos argumenta que apenas em 2009 e 2010 as leis tais e tais impuseram as restrições na verdade contidas nos decretos o que confirma a necessidade de lei em sentido estrito para impor restrições antes contidas apenas em atos infralegais ao final a recorrente púlgra pelo provimento do recurso e pelo reconhecimento do direito creditório o recurso é tempestível dele eu conheço conforme relatado trata de pedido de restrição de valores correspondentes a dispênio com propaganda eleitoral gratuito obrigatória referente ao calendário de 2007 o pedido foi indeferido pela unidade de origem através de espaço decisório que foi ratificado pela turma da DRJ o contribuinte apresentou recurso voluntário reiterando seus argumentos informados em manifestação em síntese alega a ilegalidade dos decretos que disciplinaram a compensação fiscal dos valores correspondentes à propaganda eleitoral gratuita argumenta recorrente que a legislação vigente sobre a matéria implica uma perda de 80% do valor do crédito total que as empresas fariam jus caso fossem respeitadas as leis pois não podem compensar diretamente o valor mas apenas deduzir do lucro líquido para efeito de cálculo do IRPJ e mais não se pode conceber que um decreto restrinja direito concedido em lei e que tal norma infralegal obriga as emissoras a amargar prejuízos com a veiculação de propaganda eleitoral partidária mostra-se acertar a decisão de piso tendo em vista que não existe embasamento legal para restituição pretendida entender a recorrente dos decretos limitaram a compensação fiscal correspondente às despesas com propaganda eleitoral em suma pretende o sujeito passivo utilizar todo o valor correspondente a essa despesa como compensável diretamente com o IRPJ não obstante a legislação determina que a compensação fiscal dessa despesa é na forma do abatimento do lucro líquido do período reduzindo assim o imposto de renda devido traga a baila a legislação vigente no calendário de 2007 o artigo 99 da lei 9.504 dispôs que as emissoras de rádio e tv tiram direito à compensação fiscal pela cedência do horário eleitoral gratuito na sua versão original a lei não trazia disciplina de como ocorreria a compensação fiscal então eu cito o artigo 99 o artigo 80 da 87 13 determina que compete ao poder legislativo a ditar normas que aglomentando o modo e a forma de ressarcimento fiscal às emissoras de rádio e tv pelos espaços dedicados ao horário de propaganda eleitoral gratuita enquanto que o artigo 84 inciso 4 da constituição determina que compete privativamente ao presidente da república expir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis então eu cito esses dispositivos legais por conseguinte foram editados decretos aglomentando a matéria estando vigente no ano-calendário 2007 decreto 5331 que assim dispôs vou ler vou ler aqui as emissoras de rádio e tv obrigadas a divulgação de propaganda eleitoral obrigatória poderão na apuração do imposto de renda pessoa jurídica excluir do lucro líquido para efeito determinação do lucro real valor correspondente a 8 décimos do resultado da multiplicação do preço do espaço comercializado pelo tempo que seria efetivamente utilizado pela emissora em programação destinada à publicidade comercial no período de duração da propaganda eleitoral para a área gratuita o valor apurado na forma desse artigo poderá ser deduzido da base de cálculo como se depende da legislação supracitada uma parcela do valor estimado do preço do espaço da propaganda comercializada pode ser deduzido do lucro líquido para a pena apuração do imposto de renda a recorrente pretende utilizar todo o montante estimado do preço da propaganda eleitoral como crédito para deduzir o imposto de renda de acordo do cálculo por ela elaborado anexado ao pedido de restituição aí está aí o cálculo que ela elabora todavia não há previsão legal para compensação pretendida pelo recorrente vale ressaltar que a mesma já efetuou a compensação fiscal nos termos da legislação supracitada logo não há qualquer creto a reconhecer também não compete ao CARF se manifestar contra a ilegalidade do decreto 5331 ou negar a revigência o contribuinte alega que a regulamentação foi posteriormente inserida no texto da própria lei o que indica que há exigência de lei para regulamentar a matéria implicando a ilegalidade do decreto caso assim se entendesse a compensação fiscal prevista em lei restaria sem regulamentação alguma o que impediria inclusive a dedução da despesa com propaganda obrigatória do lucro líquido sendo que está o entendimento ainda mais prejudicial ao contribuinte ou seja estou dizendo que se precisava de regulamentação e não teve nenhuma ele não ia poder deduzir a nada outro símbolo de restrição e compensação prevista no artigo 74 da 9430 diz respeito a atributos ou contribuições administrados pela Receita Federal e o valor que a recorrente pretende restituir refere-se a despesas com propaganda eleitoral obrigatória não se enquadrando no conceito de tributo ou contribuição além do que tal requerimento haveria de ser realizado através do vídeo eletrônico desse modo tendo em vista que não há previsão legal para compensação fiscal pretendida considerando que o crédito que a mesma pretendeu compensar não diz respeito a atributos ou contribuição administrada pela Receita a se interferir o pedido de restrição formulado e posto isto voto por negar provimento ao recurso uma dúvida pessoal acolhemos votos doutor Dornelas voto com a relatura doutor Lisandro com a relatura doutor Lucas acompanho a relatura doutor Rafael com a relatura com a relatura doutora com a relatura doutora acompanho doutora eu acompanho a relatura eu também acompanho a relatura então item 49 que vai se reproduzir no 5054 por não dar de voto negar o movimento do recurso voluntário com isso pessoal só uma dúvida presidente como ele é paradigma eu coloquei aqui informações de datas e tal que são irrelevantes eu posso retirar folhas de 30 folhas do processo isso eu já retiro nesse meu voto ou eu retiro apenas no que eu vou no modelo que eu vou repassar não normalmente só no modelo que você vai repassar tá bom porque na verdade eles vão pegar aquele modelo e alterar aí sou presidência que eu sou relator desses outros processos e aí eu aprovo a minuta com base no seu inicial que é o que é o enviado entendeu por exemplo já teve casos em que existia um que não foi o alterado eles pedem a minuta em dar pra alterar efetivamente então é o seu doc que vai entendeu o que vai no pdf do processo vai e aí ele precisa da minuta em doc eles pedem a minuta em doc pra ser alterada em si lógico que é bom que seja iguais né porque assim se ela puder já expulgar no seu melhor mas se quiser deixar no seu depois eles expurgam lá é só tentar minimizar ao máximo a situação mas se tiver e aí essa minuta com expurgo eu assino porque eu sou relator dos outros processos mas é assim que funciona basicamente entendeu ou seja tratamentos repetitivos esse expurgo parte da minuta que é enviada pra tratamento não do seu voto que tá no pdf isso que eu quis dizer entendeu então já pode então é lógico que ele é pode fazer de um olhar pra desformalizar pra estar reproduzindo o seguinte então só pra deixar bem claro quer dizer que quando a gente redige um paradigma a gente pode deixar os números direitinho mas quando a gente mandar o arquivo editado editável aí a gente pode expurgar e mandar ou seja ser diferente do voto que eu formalizei só pra deixar claro pode fazer o que eu tô falando o ideal é que não seja né mas se você quiser tirar do seu voto o que que acontece vai se chegar em algum momento a forma ele está retirada obviamente que ninguém vai se opor no editado você não pode alterar o texto do seu voto entendeu doutor Daniel se você for assim olha nas folhas não tem problema nenhum que isso vai ser retirado no paradigma no repetitivo efetivamente mas mudar a redação não entendeu porque que acontece você vai ter que ter um tratamento que vocês não conhecem que é aquele de botar o parágrafo dizendo olha as circunstâncias fáceis e jurídicas são as mesmas que se reproduz sobre efeito posteriormente agora não tem nenhuma obra que você fale não olha por exemplo eu citei a folha que tal eu não precisaria ter citado essa folha aqui efetivamente e já mandar uma versão sem folhas não tem problema nenhum agora isso é delicto a ser reproduzido no seu voto efetivamente também entendeu nunca vai ser igual isso que eu quero dizer o que você manda para lá ele sofre um tratamento que sempre tem coisas que se alteram então vai ser editado o seu independente do que você botar você vai pegar o seu paradigma e o repetitivo eles não vão bater agora se você puder adiantar alguma parte dessa parte de tirar as pessoas entendeu porque Y nunca vai ser igual porque tem aquela parte de dizer que as circunstâncias são as mesmas que está se reproduzindo o teor do outro julgado isso vocês nunca vão fazer vai ter que se editar de qualquer jeito o seu voto de vocês então nunca espere que o seu voto vai ser vai estar idêntico efetivamente ao repetitivo porque não está porque tem toda a parte de adaptação do paradigma ao repetitivo mas assim se você puder já ajudar essa transição é o melhor é isso entendeu igual igual eu não sabia disso ainda tá bom obrigado se você olhar o repetitivo você vai ver que tem uma série de adaptações ali que não constam do paradigma para dizer que são as circunstâncias que são a mesma por exemplo no dispositivo do acórdão vocês vão ver se vocês pegaram o repetitivo e eles vão ver olha esse se originou o nome ele é repetitivo se você vê o repetitivo você vai ver que ele é diferente tem umas adaptações para ele funcionar como repetitivo eu tive a atenção para confirmar essa informação porque é o seguinte eu sei que antes de citar o voto por exemplo da Giovanna vai fazer uma anotação falando que as situações são as mesmas mas quando cita o voto da Giovanna aí eu imaginava que é o voto ipsilítico que ela é ipsilítico então não pode mudar como Giovanna falou não, não não pode mudar o voto o voto daqueles do Giovanna é eu vou dizer o seguinte se a votora da Giovanna pudesse ter um voto onde ela tirasse todas as por exemplo talvez folhas de prova não sejam um bom exemplo vamos expor o seguinte ela dizer olha eu estou aqui com base em determinada coisa que é específica ao processo que ela pudesse se referir de forma genérica entendeu dizer olha as declarações do contribuinte reforçam isso aqui sem citar as folhas entendeu doutor Donel poderia fazer não teria problema nenhum se ela quiser deixar mais genérica é até recomendável que se faça o que não for deveria fazer mas só que se você deixar no voto vai reproduzir lá agora não vai ser idêntico mas são as outras coisas lá entendeu mas sem dúvida quando fala-se transcrição do seu voto vai se pegar o seu voto agora nada impede que você ah eu tiro vou tirar essa parte aqui que não tem necessidade de eu citar essa folha aqui efetivamente por exemplo por exemplo um exemplo clássico quando você cita o acórdão de primeira instância você vai reproduzir você poderia simplesmente dizer o seguinte olha conforme a autoridade de primeira instância assim decidiu você não precisava citar que foi um acórdão tal da DRJ tal de folhas tais entendeu isso já ajudaria porque no seu relatório já está ok senão eles têm que ajustar lá entendeu essa parte mas quando tem citação do voto sem dúvida fica até a citação das folhas entendeu por isso que às vezes é bom você tirar mas se não puder é paciência entendeu porque quando ele fala isso no final que as circunstâncias práticas de indicação adaptáveis todo isso aqui é como se tivesse um mutatis mutandis que se aplica a todo voto entendeu do doméstico assim seria bom não ter a citação específica mas se tiver a pessoa fala não realmente mutatis mutandis é o que está lá entendeu ou seja se for em 44 onde tem esse dado está na 38 do outro processo porque tem um parágrafo bem embaixo do repetitivo que age com esse mutatis mutantes para dizer que as circunstâncias jurídicas do paradigma não são as mesmas do repetitivo mas se aplicam efetivamente o teor de decisão assim entendeu ou seja as mesmas circunstâncias jurídicas que sustentam isso aqui se reproduzem aqui algo assim nesse sentido para fazer a mutatis mutandis provou mas não se ficou claro é assim se puder tirar mas se não puder vai ficar lá e eles fazem as operações lá entendeu mas se puder alguma coisa tipo esse tipo esse ah o acordo de primeira instância na florestal foi o número tal você bota o julgado de primeira instância foi ponto entendeu mas algo assim é tentar eliminar o máximo as situações específicas de processo quando você faz o paradigma mas também não se preocupe que sofre um tratamento depois e a gente tenta adaptar o máximo que puder para poder fazer as vezes de repetitivo dos paradigmas então o pessoal ficou 49 com 50 ou 54 de repetitivos por unanimidade de voto sem chegar para o momento do recurso voluntário acho que com isso a gente teria agora os 55 em diante só o tirado de pauta dos 55 até o 65 era aquele que eu falei com vocês até o 67 que eram três processos do mesmo contribuinte foram retirados de pauta então com isso a gente encerrou a parte da tarde da pauta prevista Tainácio pode interromper a gravação